Uma operação conjunta entre a PM e policiais civis de Conselheiro Pena apreendeu uma arma de fogo e materiais ilícitos hoje cedo no assentamento Cachoeirinha, na cidade de Tumiritinga. Na casa do investigado, a equipe localizou uma pistola calibre 9mm municiada com 21 cargas. O denunciado não apresentou os procedimentos cautelares para a posse do armamento que foi apreendido. Música